Fala aí galera, seja bem-vindo ao canal, quem está falando é o Luizão do canal BFG News. As notícias não param de chegar lá da Coreia do Norte, tá pessoal? Agora um ex-diretor do FBI está dizendo que a Coreia tem tecnologia para causar blackout nos Estados Unidos e matar 90% dos americanos. Isso é muito sério, pessoal. Diz que a Coreia do Norte, um ex-diretor do FBI, está dizendo que a Coreia do Norte é capaz de matar 90% dos americanos e causar um blackout nos Estados Unidos. James Hooney, ex-diretor da CIA, disse que os Estados Unidos correm um grande risco de sofrer um colapso energético. A América poderia ser mergulhada em um blackout, de acordo com o Uslan. A rede elétrica do país pode estar vulnerável a um ataque norte-coreano. Atualmente, funcionários de defesa do governo norte-americano, juntamente com o Pentágono, estão trabalhando em uma rede de comunicação alternativa para o caso de um possível ataque. Recentemente, o ex-diretor da CIA escreveu aí, uma única ogiva entregue por um satélite norte-coreano pode bloquear a rede elétrica nacional e outras infraestruturas e críticas que sustentam a vida por mais de um ano. E é preocupante para a administração de Trump. A Coreia do Norte tem a capacidade de lançar um pulso eletromagnético. Esse ataque poderia matar 9 entre 10 americanos por fome e colapso da sociedade. Eu estou aqui no jornal, no site diário do Brasil. A situação, ela realmente está tensa demais. 90% dos americanos realmente podem perder a vida através de fome. E por causa do colapso. Está dizendo aqui também que armas secretas de Kim, descoberta por satélites, 84 túneis e 6 mil bases subterrâneas. O vice-presidente dos Estados Unidos, Mike Pence, está na Coreia do Sul e disse que há uma necessidade urgente de deter a Coreia do Norte. Imagens captadas por satélites mostram áreas rurais da Coreia do Norte, abrigando instalações nucleares secretas de Kim Jong-un, incluindo bases de testes subterrâneas. Por isso, que Kim Jong-un está com essa tranquilidade toda, enquanto ele disfarçava. E fazia todo mundo ficar entertido com os lançamentos, com os testes de mísseis aparentes que fracassavam. Por baixo, ele estava bem preparado, pessoal. Doutor Jamie Orr advertiu que existe uma ameaça escondida e que o presidente dos Estados Unidos deve realmente se preocupar. O Ari, que é um acadêmico historiador e ex-diplomata residente em Ponyonggang, afirmou que é praticamente impossível prever se as ameaças são reais. Mas, você pode visualizar ali o que está na superfície e ter suspeitas sobre alguns lugares. Mas o grande poderio da Coreia está nas instalações subterrâneas, disse ele. Eu vou deixar nas descrições do vídeo o link da matéria do site. Você continua aqui lendo. Está dizendo ainda mais, pessoal, que o míssel que falhou pode estar sendo usado como uma estratégia de guerra. Quando o inimigo atacarem, ele o surpreenderá, revelou o Ari. Eu sempre falei isso. Eu sempre disse isso. Não é que eu sou especialista, não. É que ninguém faz esse escarcel todo. Ninguém tira essa onda, falando assim no modo popular, sem ter um trunfo na manga, pessoal. Eu sempre via, enquanto chamavam esse cara de fanfarrão, quantas pessoas não acreditavam nele. Eu sempre dizia, olha, esse cara não está brincando. Esse cara realmente tem bombas capazes de destruir grande parte da Ásia. Esse cara não está brincando. Agora, uma outra matéria que saiu aqui também, que ainda não está confirmada, está dizendo que é ataque biológico. Está perguntando. O país norte-coreano está lutando contra uma terrível gripe aviária. Ainda não foi descartada a tese de um suposto ataque biológico. Um surto que também foi detectado em algumas cidades da China já teria matado centenas de pessoas do norte da província coreana. O governo do ditador Kim ordenou que tudo seja mantido sob sigilo. Mas a reportagem do jornal britânico informou que o vírus, que tem um poder mutante, poderia varrer o mundo matando milhões de pessoas. É sério, pessoal. A Coreia do Sul, que também foi atingida, providenciou uma parceria com a China, onde os melhores cientistas do mundo lutam contra o tempo na tentativa de conter o surto. Kim Jong-un não permitiu que seu país participasse do grupo de pesquisas e decidiu que seguirá sozinho na luta contra o vírus, recomendando remédios caseiros enquanto se recusam a admitir qualquer infecção. A situação está tensa não só para lá, para a Coreia do Norte. A situação está tensa não só para o Oriente Médio, para a Ásia. América do Sul, para a Europa, América do Norte. Não. Todo o planeta. Tem que estar atento, porque assim já estava escrito que dias piores iriam vir. E me parece que esse dia está chegando. Foi como nos dias de Noé, que todos comiam, bebiam, davam-se em casamentos, quando veio repentino a destruição. Ninguém acreditava. Mas vamos continuar orando a Deus, pedindo misericórdia do Criador. E para quem quer que Jesus volte logo, há só um clamor. Jesus volta logo, porque as coisas não estão fáceis. e eu sei que isso aqui que está acontecendo, se isso tudo mesmo for confirmado, se acontecer, se haver realmente essa guerra, se houver aí essa pandemia aí, de vírus mortal, que é capaz de devastar o mundo inteiro, eu sei que isso é daí. Ainda é o princípio das dores. Meu Deus! Vamos continuar ligado. Um abraço. Valeu. E fui. Um abraço.